Música Sabe aquela famosa dor no estômago que dá sensação de azia, queimação, náusea e até vômito? Ah, dói bastante, né? É ruim, incomoda muito, né? É forte? Forte, muito forte. E como é que faz pra passar? Só na base do remédio? Só com remédio, né? É, esses são os principais sintomas da gastrite, a inflamação da mucosa do estômago. Devido a correria do dia a dia, que atrapalha a alimentação de 3 em 3 horas, o estresse, a falta de atividade física que causa prazer, isso tudo gerando um estresse que a pessoa acaba descontando também numa má alimentação. A doença você já conhece, mas talvez não saiba que o alívio pode estar na alimentação. Vamos conferir os amigos e inimigos da gastrite? Na lista dos alimentos do bem, chás claros como erva doce, pães e torradas com pouca gordura, arroz e iogurte, gelatina, frutas, verduras e legumes, exceto os ácidos. Já os vilões do estômago são o leite, o chamate, condimentos como pimenta, o vinagre, o tomate e os molhos e as frutas cítricas. Agora algumas mudanças de hábito ajudam e muito. Viva uma vida saudável, evite o estresse e o nervosismo desnecessário e na hora das refeições, se alimente com tranquilidade, muito obrigada, evite conversar em excesso, mastigue o alimento pelo menos 25 vezes, parece muito, não é? Mas na verdade vale a pena, o resultado é muito bacana.